Vou ter que subir aqui né mano Fogo melo Nice view Dá uma thumbnailzinha hein Aí ó Não dá não Pô pensa bem É meio difícil Pausinha antes de começar a missão É meio difícil tipo Tu fazer títulos e thumbnails Pra essa parte do jogo Sem spoiler pra quem Ainda não sabe Tu vai parar lá numa ilha deserta tá ligado Tem que ter delicadeza nesses momentos Eu não dou spoiler nas tamis Eu pelo menos tento não dar né Ei Oi Então Uh O que é o plano? Bem Eu encontrei uma cave que Hercule falou E também uma guia Ela está lá atrás Eu acho que nós podemos confiá-la Me seguindo É O que nós fazemos quando Acontece o pé aqui. Mano, set sail for the one place. Ain't nobody gonna be expecting us. Get everybody together and get ourselves back on course. Where would that be? The place we just escaped from. You wanna go back to San Denis? If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't nobody gonna expect it. We come back from the dead, gather everyone, and we leave before anyone realizes we leave and resurrect it. An insect bite you or something? Cause you gone, friend. We look like what we are. A bunch of desperadoes on the run, but with the women, a change of clothes, we're a choir or a gang of pilgrims or something. Whatever you say. A bunch of penniless fugitives on some Caribbean dump, sneaking through caves by two of our best men got shot back home. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dinero, the money, the gold. Aqui. Dámelo. Oh, it's genuine. The old hag. Vamos. Vamos. Rápido. Now that gold, right there, that's the last bit of gold I have in my pocket from the back. The rest of it is... The bottom of the sea. Exactly. Ah. Cara... O que que se tornou o Red Dead, hein, mano? Nunca esperaria isso. Fussar, one of the fellas Bronte pointed out to us. At the party in Sandinete? Yeah. You're right. I knew I'd heard that name before. Yeah. So, I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. Oh, that was me. Are you sure this Hercue fellas ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now getting out of this place. Won't be long before someone figures out who we are and sends word to the U.S. So what happened with John in that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos, I begin to wonder, maybe, for somebody, this is all going exactly to plan. Still ain't sure what you're saying, Dutch. Nor am I quite, but that many Pinkertons arriving like clockwork once again? That must have taken days to organize. Maybe there's a maggot in the apple. Sometimes I don't know quite who to trust anymore. You must be real tired, Dutch. I know I am. You can call yourself already. We're close. Caralho, that system of caverns here, man. The door stopped. You will have to lift it. Pardon me, my queen. Why did you come to help me with this? Just lift it. Okay, then. Just a... just a bit more. This way. Then you pay more. Pay now. Dutch? What are you doing? Jesus! Easy, Dutch. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I'll kill you. I'm just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? Caralho. He's so crazy, man. Listen. Son. You think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive. No matter what. So how did you know she was gonna betray us? What did she say? It was in her eyes. In the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings. Art. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. What's my friend? I do not understand. Who are you? I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? No! Why are they not talking in Spanish? Even the mule doesn't believe you. I don't know. That's not enough for the camp. Yeah, it should stop acting. We know that it wasn't so strong. It was pretty important. It was pretty hard. No. The next time it will be even harder. Well, it was a pleasure. Siempre me loved those Mexicans. Vamos, caralho! Caralho, mano. Sim, eu tenho certeza que você tem algumas ideias. Clique em cima e me ajuda a matar eles. No meu conto, você pega o que na direita, eu pego o que na esquerda. Muito para o conto de três. Ok, vamos esconder os corpos. Nossa, então realmente ia contar, mano. Que o jogo deu indicação e ele não começou a contar nunca. Aqui. Não perco oportunidade nunca, né, mano? Tem um X da véia no poço ali, mano. Caralho, que... Mano, isso foi muito... Nossa, o Dutch tá muito maluco, mano. Ele tá muito paranoico, mano. Não ajudando a ninguém. Os cobertos... Eles estão indo lá. O que? Bem, você conhece eu. Arthur vai causar um pouco de distração, e depois... Oof, nós irá desaparecerão. Pegue o outro lado da esta porta. Não é uma civilização, um país civilizado. Podia me acostar mulheres que usam sapatos. Você tem algo de tomar? Como você sabia? Porque eu conheço você! Sim, escondi uma botella. Vou procurar ela. Obrigada. Ok, você pega o próximo do lado da esquerda. Eu vou lidar com esse amigo. É uma merda. Uma facada nessa região das costas, deve ser daquele jeito. Bom não deve ser. Ok. Agora nós precisamos criar uma diversão. Ah, o que você acha? Encontrar outra velha para estrangular? Isso é suficiente Arthur. Isso é uma guerra. Bem, se isso é uma guerra, nós precisamos começar a pôr algumas coisas. Exatamente. Há algum dinamite? Oh não, nós não precisamos dinamite, nós temos uma fúrnaça. E muito açúcar. A açúcar? Oh sim. Ele leu, mano. Não tem problema. Você vai ver. Vá fechar as pinturas e as portas. Vá rápido. Ele é um cara culto. Sabe das químicas. Criando uma fúrna, esse lugar pode ir. Será que dá para espiar aqui? Ok. Estamos quase lá. E vai subir a escada, né? Camargo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Vá sair e esperar por mim. Eu vou fazer isso. Agora eu fiquei curioso. Deixa eu dar uma olhinha na escada ali, não. Rapidão. Só para ver o que que tem. Vá lá. Calma. Ah, só tem... Sério que eu subi aqui para um vegetal enlatado, mano? Nada a mais? Ok. Pronto, Arthur. Eu não quero estar muito perto daquele edificio quando ele vai subir. Vamos lá, nós podemos esconder naquela caixa. Esse lugar tem que bater em breve. Se preparar para fazer uma corrida para o Javier. Agora, vamos lá. Vamos lá. Am eu feliz de ver você? Eu vou mostrar para você. Você vai virar. Vamos ver o que temos aqui Eu tô com carabina de repetição, rifle de ferrolho Beleza Pai, Javier, Arthur, guarda todos eles Certo Javier 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 Javier, Javier, tiro em um espaço, Arthur Eu pensei que eu estava morto para certeza. Meu, onde é que ele está indo, cara? Eu estou, meu amigo. Aqui! Nós vamos voar! Vai ter mais de todo o caminho! Fique perto, Arthur. Você está bem, Arthur? Eu estou aqui. Caramba! Eu acho que ele está morto, Dutch. Ok, vamos voar! Nós estamos indo para o vilão! Vamos! Você diabos! Eu não sabia que eu estava morto! Não! Isso é o que aconteceu! Não! Nós precisamos sair daqui, Arthur. Vamos! Vamos! Então vai logo, mano. Estou te esperando. Vamos lá, meu irmão! Caramba, eles estão vindo depois de nós! Arthur, você conseguiu eles? Nós vamos consumir eles. Vamos lá. Uma vez que nós sa zrobamos eles. Um... Um... Tem uns caras atrás Tem uns caras, nós podemos segurar ele de lá Você está tudo bem? Ele está morto Você está morto? Ele está tudo bem Eu vou sair daqui Você está aqui, cuidar desses caras um pouco Não tem problema, vai rápido Isso nos dará uma chance para chegar ao Hercule Port Eu vou te ver Agora vai Achei que eu estava atirando na pedra Vai, vai, vai Está bem carregando Uma coisa interessante do Red Dead Redemption é que eles fazem tu sentir o peso das armas antigas, sabe? Tipo, tanto no 1 quanto no 2 Elas não são super fáceis de usar Não estou dizendo que o gameplay é difícil nem nada Mas tu sente que elas têm uma dificuldade a mais do que as armas modernas Tudo bem Agora, nós fizemos o que você pediu É como eu disse Fusar sabe quem você é e sabe o preço da sua cabeça É um grande problema Eu entendi Mas, se nós podemos silenciar ele Então eu posso ajudar você a escapar Antes de alguém tiver tempo para chegar aqui da América Assim, nós todos conseguiremos o que queremos Nós queremos conseguir o que você nos promete E você irá Mas você se encontrou no meio de uma guerra, meu amigo Fusar está chamando a nave de Cuba Não há uma maneira que uma nave poderia sair agora Hercule! Hercule, por favor! Vite! 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 Eu conheço como ele Caralho, que navio foda pra essa época, mano. O que temos aqui? Riffle rolling block. Deixa eu ver o que tenho aqui. Riffle de ferrolho. Vou pegar isso aqui. Peguei. Pega, porra. Eu acho que era o Sniper. Caralho, o canhãozão, mano. Ó, como essa arma é pesada de usar. Ó, o Fire Raid é assim. Caralho, o Fire Raid é assim. Que canhãozão é esse que eles têm aqui, meu Deus do céu, mano. Olha. Caralho. Aqui tá com um card muito moderno. Caralho, tem um monte de mais deles que estão se tornando. Isso não vai parecer bom, caras. Caralho. Caralho. Granada, joga a granada. Dynamite. Vamos lá e cair eles do pão. Espera, espera. Eu também. E eu. Eu vou guardar isso aqui. Achei que a gente fez usar o canhão. Aqui está o Sathcon, Atal. Tem muitas armas lá dentro. Então, o que fazemos? Eu disse que nós puxamos em frente, porque se não, nós vamos morrer aqui e agora. Ok, então. Se seguem-me? Isso é meio divertido. Ó, tem asfalto ficando aqui. Deixa eu trocar. Espera aí. Vou trocar o rifle. Pega, mano. Pega. 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 Peguei a arma errada, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Boa. Aí, aí mandou o que sabe. O cara veio com a faquinha pra cima de mim? Sério? Mano, eles estão ali... Meu Deus do céu, velho. Eles estão ali em cima, cara. Confundi legal. Deus do céu. Calma, eu estou de volta, galera. Vamos lá, vamos lá, galera. O teu cabeção não está na frente, Odut. O cara está vivo. Vamos lá, vamos nos movimentos. Agora. Sim, nós temos que apressá-los de volta. Caralho. Esse sentimento acabou de atingir os seus meninos. Parou de pegar o full-way, mano. Cara, isso aqui está muito louco, mano. Os caras remando bem de boa. Não, não vou usar isso aqui agora. Não, não vou usar isso aqui agora. Meu Deus do céu, quase. Vai, vai, vai. Não, não vou usar isso aqui agora. Não, não vou usar isso aqui. Só um outro outro. Pegá-lo fora. Eu acho que é isso aqui. Tem, ele está mais perto. O que vamos fazer? O dois de nós devemos ir e usar o canão. Você irá, Arthur. Eu vou seguramente segurar eles. Eles vão para o marco a longa mais. Você seguro? Just certinho, son. Papai, você acha que o canão será suficiente? Só uma maneira de descobrir. Meu Deus. Meu Deus. Vai escorregar agora, Arthur. Não vai escorregar agora, Arthur. Não vai escorregar agora, Arthur. Não vai escorregar agora, Arthur. E o canão, Morgan. É que eu estou acertando no lugar certo? Tem que regar, regar. Não, não. Está acertando no lugar certo. Continua a acertar. Muito alto? Caralho, olha os canhão vindo, mano. Caralho, olha os canhão vindo, mano. Caralho, mano. Aqui. Vamos lá. Foi bastante atendido, garoto. Obrigado. O que agora? Oh, eles vão voltar. Mas eu encontrei um barco para vocês. E ele deveria chegar no dock em qualquer momento. Eu não sei. Ótimo. Micah, vá me encontrar com o capitão. Se ele é abençado e discreito, dê-lo que estamos prontos para avançar em breve. Bill, venha me ajudar a coletar o pobre Javier. Claro. Isso aqui foi o mais rápido que eu imaginava, cara. Isso aqui foi o mais rápido que eu imaginava, cara. Aham. 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 Eu pensei que eu estava morto para certeza. Ah, meninos, nós temos um problema real. O bom senhor Fusar não quer ir para onde. Ele sabe apenas quem nós somos, se ele pode nos manter aqui por alguns dias mais... E o que é o capitão do navio aqui? Ele tem que confiar como um fogo. Guardos em todo o lugar. Ele tem que nos envolver com posições de arma, então quando nós tentamos sair, ele vai bater em nós. Esse cara está realmente começando a tentar minha paciência. Ele nem teve que torturá-lo. Eu gosto do estilo do homem. Ele é foda, malha e vindictivo. Mas, nesse caso, eu não vejo que nós temos alguma alternativa, mas nós vamos e liberar o nosso capitão amizoso e destruir a artilíria. Por uma vez, eu concordo com você. É legal? Eu vou lutar Alberto Fusar todos os dias que eu posso. Ok. Bill, você vai guardar Javier no navio aqui. Micah! Arthur! Vamos trabalhar. É legal? Nós seguimos você. Vamos lá. Rápido! Vamos subir por trás da parte da artilíria! Posta! Há dois guardas. Arthur, vamos lá. Pegue seu cacete. Pegue o primeiro cara e eu vou pegar o outro, ok? Pô de lança-paquinha, mano. Pô de lança-paquinha, mano. Você tem que ser seguro de forma, caupouca? Eu acho que é. E com você, eu tenho minhas dúvidas. Calma-me, cara. Vamos, corre! Pôr! Pôr! Veném! Tem outro casco atrás dentro! Calma! E essa janela aqui do lado que fechou brutamente, não é? Quem está em frente? Quem está em frente? Cuidado! Cuidado! Vamos continuar movendo! O que é isso? A gente não tem que ir embora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar o dinamite em torno de estes canons. O que é isso? O que é isso? Vamos segurar eles todos. Aqui, Arjun. Vamos ter uma melhor vista. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos pegar eles todos. Antes de que eles conseguem, vamos pegar os voos! O que é isso? O que é isso? É? O que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? Aguarde. Nossa, eu juro que eu tinha lido Ajude, mano. Isso foi muito engraçado, mano. Ok, garotos. Estamos vivos. Estande de volta. O capitão está sendo levado no confronto de trabalhadores. Por aqui. Você está indo? Sim, na sua marca, Arthur. Vamos lá! O capitão está naquela flutuagem. Direito atrás. Vai da frente. Ok. Olha aquele bode, coitado, mano. Olha aí, Shams. Wow, e aí, cara? Tranquilo? Vou pegar minha arma minha aqui. Olha, estou sem nada, mano. Sem nada. Vou pegar o cara bem de repetição. Eu tenho você agora, você bode. Nós somos todos bode, meu amigo. Mas apenas um de nós é algum empere do empere. Nós sabemos quem você é. E ninguém sabe quem você é. ouve, meu amigo. Ouve! Você salvou a minha vida. Obrigado, capitão. Eu acho que vocês são meus cargos. Dutch Van der Linde. Eu me desculpe, você se amado. Capitão... Vamos lá. Senhoras e senhores. Por favor. Vamos lá. Você não se vê. Os caros. O que dentro tem um portão. Tá perdido aí, mano Conexão, conexão, conexão Olha lá na esquerda, esse é o outro lado Vamos, vamos terminar essa cornea Gostaram da corridinha pra recarregar a arma? Gostaram! Come on! Keep going! Fusa is up there! Na torre? Sim! Sim, é ele! Nossa! É agora. Vamos ver o que temos aqui. Acho que não dá, né mano? Calma? Vai. Calma! 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 Olha que milagre, o Dutch não matou o cara. Calma! 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 Lula! Calma! 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 E voltamos ao Le Moyne, novamente! E nós somos todos os homens que queridos! Nós deslamos a terra, um por um, descobrindo o que é o que. Nós não cortamos agora, voltamos ao Blackwater. Não. Por que não? Porque... A última coisa que eles vão pensar é que nós vamos agarrar. Nós já estávamos agarrar por um tempo, e parece que... como a nossa sorte está agarrando, sabe? E não está agarrando. E eles tiveram uma boa corrida, eu acho. Nós ainda não jogamos a nossa mão ainda. Só precisamos colocar mais dinheiro em nossos caminhos. Faz o nosso escapamento. Broca, alone, eles vão nos pegar, um por um. E você sabe... Talvez. Não. Talvez. Nós precisamos dividir, manter um profissão baixo. Procurem a cura do resto. Mas... cuidando. E ver se eles enviaram uma mensagem. Arthur, você veja o Shady Bell. Então... Nós vamos encontrar um outro. Nós sempre fazemos. E então o que? Então nós nos reunimos. 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 E vamos sair daqui. Esse é o plano. Nós estamos agarrando louco. E... Não é o que eu pensava que nós iríamos fazer aqui. Nós estamos em uma forma ruim. De uma forma ruim. Escute. Eu vou matar... Para a minha família. Qualquer de vocês que quer me julgar por isso? Isso é tudo bem. Mas isso é quem eu sou. Qualquer que eu concorda? Qualquer? Qualquer? Viu? Isso foi para vocês também, mano. Estão julgando o cara aí? Mas ele deu uma enlouquecida, hein, mano. Está super paranoico. E aqui estão vocês novamente olhando para a minha cara. Porque não tem mais para onde olhar. Eu fui fazer gracinha e estraguei o mano. Ia fazer sumir o tambor do rebolver. O lugar é esse. Um... Já vi um cavalinho, hein. Eita! Estamos de volta na... No continente? Estamos de volta no continente, cara. É! Foi mais rápido do que eu imaginava, mano. Ah! Foi um bagulho legal, mano. Foi um bagulho legal. Eu... Assim, eu honestamente achei que ia durar mais tempo. Que ia ter até missão secundária. Mas eu acho que foi na medida certa, mano. Foi um... Um capítulo... Caralho! Foi um capítulo intenso, mano. Ah! Isso foi intenso! Mano, foi... Quer dizer, não. Foi um capítulo inteiro. Foi um... sei lá. Episódio. Parte. Mano, foi uma parte muito, muito frenética, mano. Ação sem parar, cara. Acho que eu... Acho que eu matei mais maluco... Nessa parte do que no jogo inteiro, mano. Meu Deus, cara. Bom, a gente vai poder voltar pra essa parte aqui mais tarde, provavelmente. Mas eu vou aproveitar e tomar uma cervejinha. Merecida, né, mano? É bom estar de volta no continente. É bom estar de volta no continente. Olha só. Confortável isso daqui, mano. Pegar a carta de cigarros. Lugarzinho legal, mano. Aproveitar e dar uma exploradinha nesse local, tá? Antes de continuar aqui. Se bem que... A gente pode voltar aqui depois, né? Dependendo de quão longe a gente tá do bagulho. Vamos ver. Ok, ok. A gente vai explorar agora, porque isso aqui tá longe para cacete. Não tem problema, não. Olha só. Tem uma cidadezinha aqui de Velho Oeste. Aqui está o nosso cavalo que a gente vai roubar. Vai ficar triste aí, mano. Vamos primeiro ver o farol lá. Van Horn. É o nome do local. Barulhinho aqui. O que é aquilo? Tinha aparecido um brilhozinho. Sumiu agora. Tem uma parada lá, ó. Uma casa. Tem gente dentro. Fora isso não tem nada. Sabe de um personagem que eu achei que ia durar mais tempo, mano? O italiano, velho. O Bronte. Mas... Graças a... Graças a loucura do Dutch. Ele foi embora rapidinho, mano. Foi devidamente afogado. Olha o cara lá. Vamos ver aqui. Os sons de passos desse jogo é muito bom, né, mano? Fazia tempo que eu não pagava um pau pro jogo, né, mano? Quer dizer... Sobre os detalhes, né? Será que a gente vai pra Rapture? Colâmbia. Ou pra... Colâmbia. É Colâmbia o nome? Porra, esqueci, mano. Sério que não tem nada aqui em cima do me fez subir à toa, joguinho? É sério isso? Tu tá me tirando, né? Tu tá me tirando, joguinho. Me fez subir... Não! Ah! Meu Deus! Foi sem querer isso aí, tá? Fingiu que isso não aconteceu. Vou usar alguma coisinha pra recuperar isso aí. Oh yeah, baby! Vamos dar uma olhinha na cidade agora. Por que que eu tentei entrar aqui de novo? Não sei. Vamos ver aqui... Aqui não vai ter como entrar em nenhum lugar. Só o saloon mesmo. Ou talvez essa casa aqui, ela tá meio aberta. Vamos ver. Mais cerveja aqui. Cara, parece uma... Uma delegacia, uma prisão, alguma coisa assim. Do Piratas do Caribe. Fogueirinha. Mais uma carta de cigarros aqui. Turquia! Fauna da América do Norte. Pegar isso aqui. Feijão cozido. Será que eu vou recuperar minhas coisas tudo, mano? Minhas armas e etc? Acho que não, né? Já era tudo, né? Foi perdido no barco lá. Tipo, eu posso ir lá e pegar as armas de novo no armeiro, né? Eu acho, mas... Mas o que eu tinha lá, acho que não. Quer dizer... Prontinho numa caixa, que nem naquela vez, sabe? Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver o saloon. O cara tá vomitando aqui. Uhum. Uhum. Grain, honra por cumprimentar. Eu sei o que você quer com as pessoas aqui. Eles são amiguinhos. Cara, tem um reward aqui, mano. Tem uma... Pessoa sendo procurada. Hã? Desapareceu com... 15 anos de idade no aniversário. Grand Duchess of Luxembourg. Reward de 100 dólares. Princesa desapareceu. Desapareceu... Ah, desapareceu com 5 anos de idade, na verdade. Por isso que eu estranhei a foto dela bem criança. Mas ela tá com 15 agora. Se ela estiver viva. Cabelo loiro, bababá. Cabelo loiro, bababá. Eita! O cara aqui do lado falou que tem uma gangue... Cujo líder... Tira a pele das pessoas viva ainda. Ó, os caras já ficaram meio cabreiros. Pronto. Tudo resolvido, cara. O cara tá com uma faca na mão, é isso? Que que tá todo mundo olhando? Como é que é? Recusar? Rejeitar? Recusar ou rejeitar? Tudo bem, então. Você vê por si mesmo. Oi, pessoal. Partido? Ah! Tinha a recusar e rejeitar. Nada para você se preocupar com. Bem, olá, senhora. De qualquer forma... Como foi o seu dia até agora? Ei, senhor. Ei, partido. Ei. O que você quer? Como você está, senhora? Ei, você. Espero que você esteja bem, senhora. Ah, obrigado. Você estará bem e feliz agora. Você se cuidar agora. Todo mundo muito simpático. Ah, partido? Como vai, partido? Como é? Como é? Como é, amigo? Como é? Então, vamos embora. Peguei umas honrinhas aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá a honra agora. Tá nice, hein? Deixa eu ver como é que tá a temperatura desse local, inclusive. Opa. Seu cavalo está perdido. Agora que apareceu aqui. É muito ruim. Mano, tem muita coisinha pra ver. Vamos voltar outra hora, ó. Aqui, ó. Já tá aberto os bagulhos da cidade. Eu poderia vazar daqui de... Peraí. Deixa eu ver. É, não tem, não. Pagar recompensa? Deixa eu ver quanto de recompensa tem. Não, não tem. Aqui não tem mais nada, não. Valeu. Tem uma loja. É uma cidadezinha que a gente pode conferir depois. Então, vamos finalmente pra lá. Aqui tá o Fast Travel. Eu poderia usar o Fast Travel, mas eu não vou usar porque eu quero ver o caminho até lá. Então, meu cavalo tá perdido, é isso mesmo? Vou pegar o cavalo lá da esquina, iluminado, ó. Tem que ser o cavalo iluminado, mano. E lá, vamos lá. Já ia bater nas coisas. Boa garota. Aqui é uma garota. Aqui é uma garota. Não tem o meu bagulho aqui. Tem uma maçã. Ó a musiquinha. Eu ia ver essa casa, mas... Eu prefiro deixar a música rolando. O jogo que mandou. O jogo que mandou. Boa garota. Bora tomar um flagzinho esperto. Amid, I missed a crash of the world Did I hear a thunder? Did I hear your brain? I can't quite remember Just what guided me this way May I stand unshaken Amid, I missed a crash of the world May I stand unshaken Amid, I missed a crash of the world The pines, they often whisper They whisper, but don't tongue and tell He who drinks from the deep water May he know the depths of the world May I stand unshaken Amid, I missed a crash of the world May I stand unshaken Amid, I missed a crash of the world Oh, traveler What have you seen Were there crossroads Where you been, where you been Amid, I once was standing tall Amid, I missed a crash of the world May I stand unshaken Amid, I missed a crash of the world May I stand unshaken May I stand unshaken Amid, I missed a crash of the world Amid, I missed a crash of the world May I stand unshaken Amid, I missed a crash of the world A world of heart will be haunted By the smoke and gold Maybe I'll stand unshaken Amid a best crash of worlds Maybe I'll stand unshaken Amid a best crash of worlds Todo mundo já vazou Nossa, que cenário triste, mano Alô? 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 Susan? Strauss, você está aqui? Caralho Vazaram mesmo, mano Tu esperava o quê? Esperava o quê? Os líderes, os caras mais fortes da gangue sumiram Outros morreram Comida podre já Sadie? Pearson? Melton Essas são pedras fresas. Parece que alguém pode estar aqui agora. Claro que alguém está aqui. Tem sempre alguém em todo lugar. Vamos olhar por aí. Vamos ver se ele pode encontrar algo para o Sr. Milton. Sr. Milton. Eu gostaria de encontrar um espelhado para ele. Isso é suficiente, Sr. Johns. Você pega o Sr. Bunter e procura para trás. Sr. Hurley, quando está dentro, senhoras e senhores. Cuidado. Não dá para sair por aqui não. Ah, não tem lança-faca aqui. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Vamos ver. O próximo está ali em baixo, né? Os outros dois. Filha da puta. Eu encontrei uma letra. Sr. Tacitus Kilgore. O nome quer dizer algo para você? Não, não acho que. Não tenho leitado as notas de casamento. Estive trabalhando em um casamento diferente até a última semana. Querido Sr. Tacitus, espero que você tenha gostado de fazer a sua vaca. Interrompeu o diálogo por quê? Droga, por isso. Bom, agora a gente vai levar, vai ler a carta. Não preciso desses otários para ler para nós. Não tem como saquear esse cara, não. Querido tio Tacitus, espero que tenha aproveitado suas férias. Sorte é sua poder sair assim. Você sempre deu a entender que estava velho demais para viajar. Espero que tenha se divertido com seus primos. Eu e suas sobrinhas netas decidimos fazer uma viagem, já que a casa ficou tão triste e abandonada sem a sua presença. Nós fomos visitar parentes do lado do meu pai, você ainda não conhece. Eles são de Lackey, uma pequena aldeia bem ao norte de Saint-Denis. Ela é quente, úmida e infestada de insetos, mas não é tão ruim nessa época do ano. Venha nos ver quando puder. Atenciosamente, Caroline. Lackey! Vamos ver onde é que é a Lackey. É ali. Nossa, vamos continuar na porra do pântano, mano. É bem pertinho de onde a gente pegou a missão com o Dutch para... Ah, não! Essa não é a... Ah, essa aqui é a mansão do... Ah, não. Essa... Tá, confundi. Essa aqui é a mansão do... Do italiano, né? Essa aqui é outra coisa. Claro que a gente não iria para Saint-Denis assim, né, mano? Então, mas quem será que é essa Caroline aí, mano? Para quem será que ela deixou essa carta aí? Tipo, aquele cara triburro, né, mano? Então tá. Adeus, velho acampamento. Deixa eu ver qual é o cavalinho melhor desses dois aí. Vamos ver esse rapaz. Azalão. Azalão não. Alazão. Ruano. E esse aqui é... Tobiano Malhado. Os dois são mais ou menos iguais. Vou continuar com esse aqui. Então tá. Tchau. O jogo vai quebrar essa para nós. O jogo vai quebrar essa para nós. Eu tô parecendo o Sean, de costas, com essa roupa, esse chapéu. Saudades do Sean. Eu vi o que eu vi. Caveiras. Eita porra. Bora. Sim. Cheguei, galera. Arthur! Arthur's here. Arthur! You're alive! Just about. Come inside. Come on, it's raining. Ei, todo mundo, olha quem está aqui! Como vocês estão fazendo? Ei, velho, acorda! Ei, Arthur, eles têm o John. É bom ver você. Sim, ele foi arrestado. Ele ainda não está escondido? Não ainda. Eles o mudaram para Sissica. Ele está trabalhando em uma gangue. Como você? Bem, bem, bem. Ok, ok. Ei! Como vocês nos encontram? O que aconteceu? Pode alguém me pedir um café ou algo? Mas Mrs. Adler, quem nos salvou, Dutch? Depois da roubada em Saint-Denis, ela nos deixou de sair do campo antes da Pinkertons. Depois, Mrs. Adler e Mr. Smith deram o desigualdade de viver aqui. Mrs. Adler? Nós te ganhamos! Sim! Obrigado. Foi realmente difícil, Dutch. Nós... Nós estávamos sobreviver, mas apenas apenas. O que vamos fazer? As coisas foram difíceis. Não há nenhum dúvida sobre isso. Confira-me. Eu vou nos sair daqui. Isso não é terminado. Não há nenhum de vocês interessados em nossas aventuras? Acho que nós estamos mais interessados em escapar dos homens de nós. Chearful nympho da praia, não é você, Abigail? Oh, claro. Meu coração riu para alegria quando eu coloquei a você, Micah. Nós nos salvamos José, Dutch. Nós nos salvamos. Nós nos salvamos o corpo da lei da lei uma noite. E nos salvamos um desigualdade. Foi realmente legal. Sim. Então, aqui você está. Eu pedi todos os que eu consegui encontrar. E, eventualmente, alguém novo disse que vocês fãs estavam aqui. Bate. Dê-me uma bebida ou algo. Dê-me sua própria bebida ou algo. Dê-me sua própria bebida. O governo e a comunidade da Elisabeth West. Aqui nós vamos. Nós estamos aqui para te arrestar. Vem fora com suas mãos. Dê-me uma vez em cinco e dê-me tudo. Na verdade, deixe-os ter. Puta isso agora! Mano do céu, velho. Não tem sossego! Arr, deça! Arthur, segui-me. É verdade. Está aqui. Eu vou entrar. Peraí, cadê meu... Cadê meu Reg9 Dourada? Caralho, essa mulher é fodona, mano. Falei, cadê? Cadê meu Reg9 Dourada? Falei, cadê meu Reg9 Dourada? Falei, cadê meu Reg9 Dourada? Essa mulher de verdade começa a me irritar. Falei, cadê meu Reg9 Dourada? Falei... Caralho, eu também não aguento mais esse maluco, mano. Caralho, eu também não aguento mais esse maluco, mano. Direto no distintivo, na honra. E aí, cara, tá perdido aí? Espera aí, vou matar esse puto? Não consigo ver, mano. Vamos lá na arma, vai. Puta, aqui não vai ter caminho. Espera aí. Tchau, tchau. Há mais um lado esquerdo! Seja com seu dedo! Estou empolgando isso aqui! Há mais um voo que está movendo! Há mais um este caminho, Oliver! Para o lado esquerdo! Fácil! 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 Nossa, ele tá doente, mano. Agora, por favor, senhoras e senhores. O que depois, Dutch? Nós precisamos de tempo, eu precisamos de tempo. Agora, nós não podemos ir para o lado, porque então nós estaríamos no oceano, então nós precisamos ir para o norte, eu acho. Eu só preciso de alguém para comprar um tempo, um de vocês. Você vai conseguir isso, boss, você sempre vai. O que vai fazer com o John, Dutch? John? Ele está na coelha. Nós vamos pegar ele. Abigail, não... não ainda. Ele está na coelha. Ele não vai chegar a isso. Dutch! Não agora, miss, não agora. Estou pedindo vocês, porque eles estão na coelha. Os garotos, o coração, por favor, faça algo. Nós vamos. Ok, eu vou descobrir como você vai rescatar esse diabo. Não. Sim, agora. Me dá uma caver em Doyle, um milhão. Ele está com uma cara fudida, está tossindo, ele já está tossindo faz um tempo, ele deve estar doente. E... Meu Deus, que desculpa desculpa. Tudo. Não sei o que vai acontecer no próximo. O whole thing has been hard on all of us. Mostra de tudo, on Dutch, who seems half-crazed by all we got through. Vale lembrar que ele teve contato com aquele cara lá que estava devendo para o Strauss. O cara que morreu de tuberculose. Nossa, e aqui está o Batman. Mano do céu, finalmente. Caralho, cara. Caralho, mano. Foi o que, velho? Foi quase três horas de ação ininterrupta, cara. que loucura, mano. Que loucura, mano... Não, não, não! Mas o... Eu vou...